Em relação ao contrato de trabalho doméstico, é correto afirmar, ressalvada a hipótese de regime de tempo parcial, o empregado tem direito a 30 dias de férias anuais, podendo, a seu critério, fracionar em dois períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 14 dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 17. O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, salvo o disposto no § 3º do art. 3º, com acréscimo de, pelo, menos, um terço do salário normal, após cada período de 12 meses de, trabalho prestado à mesma pessoa ou família. § 2º. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até, 2 períodos, sendo um deles de, no mínimo, 14 dias corridos.